Como você caiu no conto do vigário da Telex Free? É... eu fui... Desculpa, continua. Eu fui convidado por um amigo que disse que eu ia ganhar muito dinheiro só divulgando anúncios. Eu entrei na Atenção Family e paguei 1.375 dólares. Era algo promissor pro meu futuro. E você é outra bestada que caiu nesse conto de fadas. A gente só queria ficar rico. Era um sonho. A gente queria ficar rico e viajar o mundo. A Telex Free nos prometeu uma Ferrari, uma mansão e uma vida boa pro resto da vida. Puta que pariu. Tem que ser muito burro. Desculpa. Eu sei que vocês fizeram essa besteira que até uma criança não cai. E agora, como estão vivendo? E agora, daqui pra frente, como vocês vão levar a vida? Tá difícil. A gente pensou que ia se dar bem sem precisar trabalhar muito. Mas no final, caímos na pirâmide da Telex Free. Por favor, não caiam mais nessa. Ela é agora. E agora, daqui pra frente, vamos lá. Obrigado.